Volta pra mim, na cruz que eu te amo, se lhe dá Relaxe, mulher Você aqui que cabelete Tá bonita Mulher, você tá linda, Aninha Tudo bem, meu amor? Gente, a Aninha é uma seguidora muito querida Lá do povoado Tapera Aqui pertinho de nossa cidade, Penedo, né, Aninha? Não vai chorar não, viu? Um beijo pra Tapera, viu? Bem pertinho, eu amo vocês demais, viu? Ô, meu amor, eu amo mais Aninha Cadê o maridão? Tá trabalhando Mulher, não diga a ele não que a gente tava conversando aqui no celular Pelo amor de Deus, que eu já fiquei sabendo que ele morre de ciúme, minha filha Eu vou ocultar ele dos stories, nega Me diga o nome dele no Instagram, pelo amor de Deus Eu não quero levar um pau, não De gráis que ama acompanhar, mas o marido é ciumento Aí disse que no instante me viu, passou a dor no olho, não foi, Aninha? Passou, realmente passou, fazer o que, né? Fogo no priquito, isso se chama, Aninha? O que foi, Aninha? Você foi o colírio, o remédio pro meu olho, pode ter certeza Aninha Mulher, se curou, não foi? E cadê o boi? Eita, o marido, Aninha Misericórdia Tô aqui conversando com Deisa Maria, sobre a vida, né, Deisa? É, sim Cadê meu primo? Foi pra academia, o pretinho Chega já Tá só nós dois aqui no quarto Hã? Tá só nós dois aqui no quarto Poxa, Deisa, tá me estranhando, é? Eu não estranhando nada Aproveitar que ele saiu Deisa Oxa, preto! Deisa, mulher Deixa de fogo no... Olha Ô, Luca, se você sabia Que vocês fossem... Que vocês gostassem da fruta Eu era a primeira a pegar vocês Pegar o meu primo Depois pegaram vocês Eita, fia, Deus Queria que vocês gostassem da fruta Qual o corpo que você quer Você e o meu primo Qualquer uma mulher pegava Mulher, você... Tu aqui tem moleque Jura que ele vai ficar com a mulher Sim, eu sei que você não gosta da fruta Então eu tô falando, mas... A Elaine, roda e vira Quando eu passo Ela fica tirando onda comigo Eu disse, aí, nega Não vai rolar, não Porque não tem os patrões Ela não gosta da fruta Não tem os patrões Eu vou falar na direta mesmo Não tem os patrões Que comem as secretárias? Não é? Eu não sei Se eu venho dar onda de doida, não Fia, que seus patrões É diferente Se os meus patrões gostassem da fruta Eu já tinha dado Eu acho que vou comer o quarto Tá vindo, lindona Vim só perguntar Como é que vocês estão Mas já percebi que o clima... E aí você corra mesmo do quarto Porque senão... Eu vou pegar primeiro do que ele Vem Deus, eu acho que é melhor ficar lá no meu quarto Tá, lindona Aí você tá confundindo as coisas Até quando ele não vem Eu vou pra lá Seu quarto Pode ser Aqui em casa é assim, viu? Comida a gente não se destrói, não A gente pega o macarrão do almoço O que é que a gente faz? Não é porque tem dinheiro Você tem que destruir, não Tanta gente aí com fome Com fome Não A gente pega o macarrão do almoço O que é que a gente faz? Coloca no jantar Mulher, tá foco com o macarrão Não Sério Seu marido não gosta, tá bom Não vou poder tomar, não Essa que tá com o macarrão Ela me ama quando eu fico no quarto Ela tá cozinhando Porque eu chego Eu quero dar uma de cozinheira Eu fico me metendo nas coisas Eita, a senhora ganhou flores Querida Maria, parabéns Você tá linda com o seu novo visual Quero te ver novamente em Boston Tá assim, hein? Eita, que lindas, ó Ei Vou dizer pro meu primo, viu? Que você fez comigo no quarto, viu? Deus amarelo Eita, que você fez comigo no quarto, viu? Eita, que você fez comigo no quarto, viu?